Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, tá dono do canal, aproveitando aqui, se inscreve se nosso canal ainda não for inscrito e deixe seus comentários, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 11 anos de mercado, hein? Esse é o nosso canal aqui, ó. Comercializamos antenas de RF, cabos, cargas, etc, né? Antenas Dual Band, sempre só perguntam sobre o ROI e também sobre a perda do cabo. E hoje vamos fazer uns testes aqui com os cabos que comercializamos, tá? E com o cabo de referência importado aqui, que é o top das galáxias, que é usado em avião e naves espaciais aí brasileiras e internacionais, tá? Vamos lá, então, pra gente começar aqui agora, hein? Aqui é um cabo RGC, tá? Da conexão, ó. Aqui é um nível de menos 10 dB e aqui a gente recupera o analisador de espectro e gerou uma tabelinha. Criei alguns markers aqui em algumas frequências, né, ó. A gente pode observar aqui. 166, 500, 700 e 1 GB. E a partir daí dá a perda do cabo, tá? Lembrando que a gente partiu daqui com menos 10 dBm, tá? Se a gente desligar aqui e ligar o trac, ó. Tá zerado. Mesmo cabo ligado, hein? E eu vou conectar aqui agora. Então, a medida direta aqui. Eu injeto aqui menos 10 dBm, ó. E recupero do outro lado, tá? Tá vendo? Super bom, né? Então, a gente já tem menos 10 dBm, ó. Você vê que ele tá praticamente plano até 1.2 GHz. E eu comecei aqui, ó, com 9 KHz. E até aqui é 1.2 GHz, tá? Toda aplicação do rádio amador aí, rádio comunicação, tá? Vamos trocar o cabo aqui, ó. Esse cabo. É o que eu fiz, que eu achei que daria pra melhorar um pouquinho. Então, eu fiz aqui porque, às vezes, não é o cabo que é ruim. É a conexão do cabo, né, no conector, que é mal feito. Não tem alguns detalhes, né? E gera uma perda maior, tá? Vou colocar aqui, ó, o cabo. Tá vendo, ó? Aqui tá o conector, né? E aqui tá a perda dele, ó. Você vê que ele está melhor, né, ó. Então, é o conector aqui, a montagem aqui, que deu uma escorregada aqui. Continua plano, né? E agora, vamos trocar o conector aqui. Eu vou tirar ele aqui. Esse é o RGC58 branco. Ele é tão flexível, igual o RG58, tá? Vamos conectar um outro aqui, ó. Descendo o cabo que foi difícil. Esse aqui já é o RG58. A gente vai ver que ele está desconectado, né? Assim que eu conectar ele aqui, ó. A gente vê as perdas dele, ó. Tá vendo? E continua plano na frequência, hein, de 9 kg a 1.2 GB. Vamos ligar o terceiro cabo agora. São todos cabos de alta qualidade que comercializamos aqui em nossa empresa, tá? Desde cabos da RFS e outros fornecedores aí. Em breve a gente está fechando parceria aí para grandes negócios, hein? Temos um lote aqui de um quilômetro de cabo da RFS. A gente está comercializando ainda. E está aqui, ó. Está vendo, ó? Você vê que praticamente, desde o que bem montado, né? As perdas são praticamente as mesmas, não é não? Então, e a frequência, ó. 160, 500, 700 e 1 GHz. Na tabelinha e plano, ó. Isso que é interessante, ó. Aqui, no caso, o Mark selecionado aqui, acho que é o Marker. É a menor perda, o Marker 2 aqui. Ainda para a gente verificar aqui. É o Marker 1, ó. Tá? Essa perda que ele mostra na visura aqui em cima, aqui, ó. É referente ao Marker 1. Tá? E agora vamos pegar e ligar o último cabo aqui. Que é um cabo nosso de referência. Que é usado de aviação. Embarcações militares. É para uso militar. É um cabo super caro e restrito. Até a comercialização, né? Temos que ter autorização para comprar esse cabo aqui. É um cabo de teflon com malha de prata, né? E você vê que os nacionais não ficam tão fora assim, ó. Tá vendo? Nas mesmas frequências, hein? Bom, agora concluindo, né? Vamos ter cabos aqui, ó. Preto e cabos brancos para comercialização. E RGC 58 e RG 58, tá? Só que o branco é só uma configuração RGC. E o preto RG e RGC, tá? Temos vários tipos de adaptadores e para todos os tipos de antenas, tá bom? Meu, muito obrigado por ver nosso canal. Acreditar em nossa empresa. Temos 11 anos de mercado aí. E aproveitando aqui, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal. Temos outros instrumentos aqui de medição, né? E hoje é a análise dos cabos que comercializamos aqui em nossa empresa. Destinado a rádio de comunicação e sistemas de GPS e outros ligados de rádio, tá? E esse é o estudo com cabo RG 58, RGC 58. Tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço aí. Estamos juntos aí. Valeu aí, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? E deixar seus comentários. Bom, valeu aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.